Que luz bonita. Logo, esse brilho vai ser todo meu. A Sailor Galáxia, ela é a Warrior of Destruction. Não pode ser! Venha logo, Sailor Moon. Esse é o seu túmulo. Vocês têm que ir à luta. Senão, a única que pode salvar essa galáxia, Sailor Moon, é você. Assim que possível, nós vamos nos tornar um só e proteger esse planeta. Você acha que vai conseguir? Mas o futuro que você conhece é realmente o verdadeiro futuro? Eu acho sim. Nosso futuro vai se concretizar, não importa o que aconteça. Não há tempo! Se você não conseguir se concentrar, nós vamos perder essa luta, Osagi. Eles estão sempre arriscando a própria vida para proteger a Mina. E tem tantas coisas que só eu posso fazer exatamente por ser quem eu sou. Eu preciso ir. Não importa qual luta pode estar te esperando na galáxia. Nós estaremos do seu lado para te ajudar. Vamos lá! Encerrindo tá! Tchau, tchau.